Putz, várias perguntas, né? Mas a maioria das coisas que você falou, as perguntas que você já fez já estavam se respondendo de forma positiva. Bom, como você falou, o cenário macro está terrível e blockchain games, assim como todo o mercado cripto como um todo, está bem baixa. Como é que está isso hoje em dia? Você perguntou até assim, vão ser poucos jogos que vão sobreviver? Cara, acredito que sim, acredito que sim. Hoje em dia são poucos os jogos interessantes que a gente tem rodando, hoje em dia, né? A gente tem vários, como a gente sempre teve, né? Vários projetos promissores aí num horizonte do futuro aí que vão ser lançados. Diferente de 2021, a gente estava falando de 2021 foi o ano do hype, o ano que essas paradas aconteceram. 2021 teve muita, muita porcaria, cara, muita porcaria. E aí a gente até se deve, o estado que os blockchain games estão hoje, cabe muito a responsabilidade nesses jogos que apareceram em 2021, né? Então apareceu muito jogo SCAN, muito jogo que não é jogo, né? Era joguinhos de click to earn, etc. E aí muita gente ganhou, muita gente perdeu o dinheiro, manchou bastante a reputação desse mercado. Porém, acredito do fundo do meu coração que o futuro dos games está dentro da blockchain. Porque traz toda a questão de posse real dos ativos para o jogador, né? A possibilidade de trazer economias digitais muito mais realistas, né? E economias digitais é um negócio que já existe, né? Não é um negócio de agora que estão tentando inventar, não. Porque até agora nenhum jogo na blockchain conseguiu, de fato, implementar uma boa economia digital. Então não é possível? Não é possível, cara. Porque jogos web 2 já fazem isso, né? A gente, o TIB, eu tenho amigos que jogam TIB. Eu joguei bastante TIB, por isso que eu trago essa referência. Eu tenho amigos que jogam até hoje, cara. E eles estão lá ganhando dinheiro no TIB até hoje. Então, assim, economias digitais dentro de jogos já são uma realidade há muitos anos. Então dentro da blockchain elas vão fazer muito mais sentido. A questão dos NFTs de trazer a posse real dos seus itens, dos seus personagens, das suas skins, dos seus carros, das suas casas, sei lá. Tudo que você tiver dentro do joguinho, isso pode ser tokenizado e pode ser comercializado. Então traz uma camada muito mais legal, é muito mais divertido, é muito mais empoderador para o jogador. Então eu acredito bastante nesse futuro. O que precisa para isso dar certo? Porque hoje em dia, cara, não tem bons projetos. Até respondendo a tua pergunta, vale a pena em 2023? Cara, visando a questão do dinheiro, não sei, velho, não sei. Porque é um mercado arriscado, as economias são voláteis, nenhum projeto de game está ultra consolidado. Então sempre vai ter a chance de alguma coisa dar errado, acontecer um exploit, sei lá, qualquer tipo de coisa assim pode acontecer. Então é um mercado de bastante risco e hoje em dia de nem tanto retorno, né? Porque em 2021 tinha alto risco e alto retorno. Então tá beleza. Hoje em dia continua o alto risco, mas não tem mais o alto retorno. Não sei se vale tanto a pena focar nesse aspecto financeiro. Agora, se você encontra um jogo Web3 e se identifica com esse jogo e você tem interesse de jogar ele e, por consequência, ganhar um trocado ou outro, você não vai ficar rico, né? Você vai ganhar um trocado ou outro, aí é legal. Aí você tem algumas opções de jogos aí que você pode jogar, se divertir, passar um tempo, ganhar alguns tokens e aí você escolhe se você quer gastar isso para progredir no jogo ou você quer embolsar uma graninha. Nesse quesito faz sentido. E sobre o futuro dos jogos, né? Como é que vai fazer para eles darem certo? Eu vislumbrei duas possibilidades. A possibilidade mais óbvia, mais certa e o caminho que os games sempre trouxeram é da diversão. Então bons jogos trazendo diversão, as pessoas vão gastar tempo ali, vão gastar energia dentro daquele jogo. E por que não isso seja dentro da blockchain, né? Então jogos, de fato, bons chegarem dentro da Web3. Isso já tenho certeza absoluta que vai acontecer em algum período de tempo aí, de alguns poucos anos. As grandes empresas de jogos todas, imagino eu, já tem algum projeto, ainda que secreto lá, ainda que a gente não saiba muito, mas já estão desenvolvendo seus jogos com aplicações de blockchain. Tem vários outros projetos também, outras empresas desenvolvendo a luz aberta, assim. Então essas coisas ainda vão chegar. Mas quando chegarem aí o Fortnite, quando chegarem os GTAs, né? Esses jogos assim de muita qualidade dentro da Web3. E aí atrair o jogador e aí, por consequência, tudo vai funcionar. Então esse seria o primeiro caminho, o caminho mais óbvio. Os games sempre foram sob diversão, então a gente precisa trazer isso para dentro da Web3. Como lá atrás, acho que foi muito sobre empresas de tecnologia criando jogos, aí as coisas não vingaram tanto no aspecto de diversão, né? Agora sim a gente vê empresas de jogos criando jogos dentro da Web3. E aí acho que isso faz toda a diferença, né? Lembrando que jogos é um negócio, eu não sabia disso, né? Mas depois que eu comecei a me inteirar, cara, jogo é um negócio extremamente complicado, caro e demorado de fazer, eu não sabia que era tanto assim, né? A gente vê que GTA V demorou 10 anos para fazer, tipo, caraca, 10 anos é muito tempo, né? E já tem, sei lá, 12, 13 e não saiu 6 ainda. Então, assim, os bons jogos, eles demoram muito tempo para sair. Bom, eu falei sobre a primeira... Estou me alongando muito, desculpa, mas é o que eu falei... Não, não, por favor, fica à vontade aqui. A gente está aqui para te escutar. Massa, massa, massa. Mas a primeira opção seria essa, a opção óbvia, que é a diversão. A segunda opção, coisa que ainda não tem nenhum case muito de sucesso, é, de fato, remunerar os jogadores por jogar o jogo. O jogo não é tão divertido assim, mas o jogo te traz dinheiro. É o que aconteceu com o Axie Fint. Em 2021, tinha muita gente que jogava o Axie, nem gostava do jogo, mas estava jogando porque dava dinheiro. E, óbvio, que eu quero jogar um jogo que me dá dinheiro, né? Me dá dinheiro, pô. Então, acho que são essas as duas opções. Eu não sei como é que isso daqui ia funcionar, né? O jogo remunerando de forma sustentável, de forma, né? Como é que se diz? De forma, né? Enfim, sustentável, acho que é uma palavra boa mesmo. Então, essas são as duas opções. Eu apostaria mais nesse aspecto da diversão, que é uma questão de tempo aí, vai para chegar. Já está acontecendo, de certa forma, mas ainda precisa de mais. Eu acho que é uma questão de tempo, mas ainda precisa de mais. Eu acho que é uma questão de tempo, mas ainda precisa de mais. Eu acho que é uma questão de tempo, mas ainda precisa de mais. Eu acho que é uma questão de tempo, mas ainda precisa de mais.